Aqui, dois elementos complementares se fundem com naturalidade. Ar, cardeal e fogo mutável. A libriana e o sagitariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 90%. A compatibilidade entre o ar e o fogo é verticalmente divina e promissora. No caso de uma libriana e um sagitariano, eis o momento em que as oportunidades se apresentam a ambos ao mesmo tempo. Seja para amizade, negócios, encontros casuais ou até casamento. Os dois maiores benéficos, Vênus e Júpiter, estão representados através desses dois signos. Ou seja, um convite a experimentar, seja na cidade ou no campo, o que a vida tem para oferecer de melhor. É na intimidade que esse casal perceberá o quão ressonantes são em suas formas de pensar, sentir e agir. Depois desse ponto, o próximo é o sexo, a fusão, o consumo do ar pelo fogo. Confiança, 5%. Este é um dos pontos principais para a duração de uma relação. Sabemos que confiança não se conquista da noite para o dia, mas com o conhecimento mútuo adquirido pelo tempo de convivência. Muitas librianas consagitarianos tendem a se perdoar mutuamente caso pulem a cerca. É muito interessante ver esses exemplares se permitirem todo tipo de experiência extraconjugal e não se separarem. Este casal é um exemplo perfeito do conhecido ditado, Se você ama, deixe ir. Se voltar, é seu. Se não voltar, nunca te pertenceu. Apesar de óbvio, um dos segredos desse casal é alimentar a amizade e manter o romance vibrante e vivo. Esta é a magia da compatibilidade de Sagitário e Libra. Intelecto e comunicação, 85%. Mercúrio em Libra e Mercúrio em Sagitário. Mercúrio, junto ao Sol da Libriana, lhe confere um intelecto diplomático e refinado, com forte inclinação para as relações humanas. Pessoas mais superficiais com este posicionamento de Mercúrio podem não ter firmeza em suas convicções. Isso ocorre porque tendem a concordar com seus companheiros, visando apenas obter popularidade e aceitação. Sim, é o caso de muitas Librianas. O Sagitariano, por sua vez, sentirá que sua energia está bem focada em alguém que precisa de um pouco de juventude, calor, luz, otimismo e criatividade em sua vida. Emoções, 99%. Aqui, a razão está acima da emoção, seja no ar ou no fogo. Não é fácil para nenhum deles encontrar o amor e compartilhá-lo com alguém. Eles são, afinal, um signo de ar e fogo. Embora Libra seja regido por Vênus, está ligado aos processos mentais, adaptação social e comunicação por meio de seu elemento. Enquanto o Sagitário tem sentimentos apaixonados. Mas usa a cabeça difundindo sua filosofia, mais do que realmente sentindo-o. Este é um dos casais mais compatíveis quando se trata do lado emocional de seu relacionamento. Quando ficam juntos, parecem ser capazes de encontrar um equilíbrio em que ambos usam a cabeça o suficiente e dão espaço suficiente um ao outro para que o amor nasça. Este é um vínculo que dá a ambos os parceiros a oportunidade de entender até que ponto suas emoções podem ir. Pois governantes beneficentes abrem caminho para que os sentimentos venham à tona em uma atmosfera de apoio mútuo. Mesmo que o relacionamento deles nem sempre seja aquele em que permanecerão juntos por toda a vida. E isso pode prepará-los para o amor que procuram, dando-lhes um vislumbre do que são capazes. Valores. 75%. Os valores de ambos são basicamente os mesmos. Liberdade, alegria, inteligência, socialização e compartilhamento de ideias. Esses parceiros irão valorizar a força da mente de uma forma que é compreensível apenas para eles. Neste ponto, este é um casal que tende a não rejeitar os valores um do outro. Muito pelo contrário, o estímulo pode acontecer nos dois lados. Atividades compartilhadas. 70%. Se os valores de ambos são semelhantes, então é provável que compartilharão muitas outras atividades juntos. A diferença pode estar na vontade da Libriana em preferir o conforto da cidade ao campo, ao interior. É preciso lembrar que a Libriana é um signo de estética. Um signo movido pelas aparências. A Libriana tende a usar sua mutabilidade tanto para os grandes centros quanto para os verdes campos. Onde, neste último, ele pode correr livremente. A Libriana tende a querer manter sua rotina habitual. O Sagitariano é o tipo que topa qualquer parada. O importante é sair de qualquer rotina e viver uma vida viajando pelo mundo. Há exceções a essa regra, é claro. E há Librianas exaltadas que vão querer viajar pelo mundo. Assim como existem representantes de Sagitario que querem seguir uma certa trilha, enquanto fantasiam sobre sua realidade. Resumo. 71%. A relação entre a Libriana e o Sagitariano é, na maioria dos casos, um vínculo benéfico. Que permite a esses parceiros desenvolverem seus mundos emocionais e internos e construírem suas vidas sem influências negativas. No entanto, há uma batalha arquetípica entre eles. Pois Saturno se exalta em Libra e realmente não se importa com seu filho, Júpiter, o regente de Sagitario. Isso poderia facilmente levar a uma luta pela supremacia e uma batalha para alcançar a posição dominante entre eles. Isso vem como uma continuação do sol machucado de Libra, pois o sol em Libra está em queda. E um Sagitariano se encaixa perfeitamente com a necessidade de abrir mão de todo o sentimento de orgulho de algumas convicções infantis. A única maneira de serem felizes juntos é respeitar um ao outro plenamente e deixar um ao outro fazer o que devem fazer. Libra mantendo a cordialidade, a diplomacia, a comunicação harmoniosa e equilibrada entre as partes. O Sagitariano mantendo pensamentos mais elevados, ideais mais elevados. O mais próximo dos deuses possível. Fazendo valer a grandeza de Júpiter. O Sagitariano mantendo pensamentos mais elevadas, ideais mais elevadores. O Sagitariano mantendo pensamentos mais elevados, cometidos que sente 필unhos e Kosontes, chamjem até Amaral. Latestas de Júpiter. O que é isso?